Boa sorte para a seleção brasileira. Vai começar Brasil e Rússia. O Sport TV mostrando a fase final da Liga Mundial aqui em Mar del Plata. Sacando o Lucarelli. Primeira bola levantada por Makarov. O primeiro ponto do jogo com Pavlov. E vem aí com o Bruninho. Sempre optando por aquele saco flutuante. Agora chegou a bater na fita. Trabalhou com apenas uma das mãos. Agora o Apalikov. Lucarelli. Mário Júnior. Bota de manchete para o alto no Lucarelli. Ele não está conseguindo pegar com força, né? Que é a bola tradicional dele. Brasil se complica no contra-ataque. Verbov. Sivózilis. Cobertura do Bruninho. Aí Mário Júnior. Pra Vissoto. Sentando o braço e parando no bloqueio de Apalikov. Ponto da Rússia que faz 7x6. Apalikov com Sivózilis. O primeiro ponto de bloqueio. Agora excelente a cobertura do Bruninho. As duas equipes já nesse início. O Muzersk. Está na rede junto ali com o Pavlov. E também o Sivózilis. Outro saque de Apalikov em Lucarelli. Bola para Leandro Vissoto. Na entrada de rede. O Brasil não está conseguindo definir o ataque, hein? Mas agora o bloqueio vai lá e dá a resposta. Belo bloqueio de Éder com o Leandro Vissoto. O importante é ter paciência. Fazer o volume de jogo aparecer. Esta é a Liga Mundial. Fase final aqui em Mar del Plata. Você vai curtindo em alta definição no Sport TV. Brasil e Rússia. Saque maravilhoso do Lucarelli. É pro saque Éder. E pro Brasil fundamental agora conseguir esse pontinho. Bom saque do Éder. A bola voltou de graça. Lucão pra baixo. Décimo quarto ponto da Rússia. Ponto marcado pelo gigante de 2 metros e 18. Lucarelli. Veja que a bola vem rodando pro Bruno. E o Brasil errou tudo. Aí o autor de 31 pontos. Na final de Londres. Muzersk. Veja que ele vai pro Viagem. Vem pancada no Mário Júnior. Bruno. Trabalhou de meio. Essa bola com o Lucão. É uma bola forte da seleção brasileira. Especialmente com o Lucão. E era o Willian fazendo o levantamento. Apenas por força do hábito. Citei o Bruninho, mas não o Willian. Na inversquímica. Bem diferente do Mikhailov. Que está aqui na reserva. Que era o oposto titular até o ano passado. Spiridolov. Saque em cima do Dante. O Willian. Mais uma bola pra Wallace. Lá no bloqueio. Foi buscar Mário Júnior. Chutada alta na entrada pra Lucarelli. É ponto brasileiro. Agora a gente está buscando equilíbrio já. Na virada de bola. Um contra-ataque agora. Excelente cobertura do Mário Júnior ligado. A importância é a gente conseguir voltar no jogo. E desfazendo agora o Bernardinho em versão. Estão voltando. Final da Liga Mundial de 2013. Que acontece no próximo domingo aqui em Mar del Plata. Oito da noite. Tomara que o Brasil esteja lá, né? Também que o Bruno ficou observando. Mais uma bola na diagonal. E é ponto da Rússia. Mais um dele. Pavlov. Mais um set-pote pra Rússia. E forçou no viagem, né? Não poderia ser diferente. Se Voselis bloqueia o brasileiro. A bola volta fora. Vigésimo quinto ponto da Rússia. A Rússia vence o primeiro set. 25 a 17. Faz um set a zero no jogo. Amanhã o Sport TV mostra ao vivo. Rússia e Canadá. A partir de cinco e meia da tarde. E no Sport TV 2. Às nove da noite. Bulgária e Itália. Pela segunda rodada desta fase final. Sacando a Rússia com Apalikov. Lucarelli. Bola colada pro Bruninho. Deu tempo de escorar ali pro Werder. Mas vem contra-ataque russo. Pavlov. Ele apontou ali pro jogador brasileiro. Pedindo um desvio, né? Dois para a Rússia. Um para o Brasil. E estamos no segundo set. Lucarelli. Bruno. Mas chegou retundinho. Aí sim, né? O Dante tratou de botar no chão. O Dante entrar no jogo. Lucarelli. Os nossos ponteiros, né? Nosso jogo, historicamente, sempre foi muito baseado nos jogadores dos pontas passadores. Sacando o Vissoto. O Teleforce. Dois jogadores da Rússia na bola. Sivoselis buscou a diagonal. Vem Bruno. Levantamento é pra Dante. Vem um triplo da Rússia. Bloqueio russo tá... Tá bem, né? Carlão, você que é um especialista em bloqueio, sempre foi um especialista. Um bloqueio muito bem formado. A gente vê nesse ângulo. Fica difícil explorar, inclusive, achar algum buraco no bloqueio russo. Vai pro saco o Lucão. Forçando no Viagem. Bola no fundo. Em cima do Sivoselis. Passe redundinho. Mas de novo o Bruno! Encarou o Espírito 9. A bola voltou na quadra russa. Bloqueio simples. Marcação perfeita. Muita disposição do Bruno nessa bola. Segundo ponto de bloqueio dele. Nesse segundo set. Terceiro do Brasil no jogo. Sete. Muito diferente. Já com outra atitude. A seleção brasileira nesse segundo set. Outro bom saco de Lucão. Olha a volta de graça. Ele mergulhou. Bruno pro alto. Vissoto. Que pancada. É ponto brasileiro. Ponto na raça. Ficou o Lucão reclamando ali. Até porque essa bola não era dele. Tinha acabado de sacar. Tem que ter um pouco mais de atenção. Fazer esse contra-ataque com um pouco mais de tranquilidade. Por isso que eu disse. Ponto na raça, né, Alberto? Foi ponto na raça. Pegaram o Lucão no susto ali. Ainda bem que ele, pesado de 2,09m, é bastante ágil. Conseguiu chegar rápido na bola. Ele tirou o corpo e pra azar dele a bola bateu nas costas, né? Antes de cair. Luccarelli. Bruno. Luccarelli. Subiu e encarou o duplo. Aí o contra-ataque russo. Pavlov no corredor. Mário Júnior cobriu. Bruninho. Mais uma bola pra Luccarelli. Aí toda a juventude, toda a disposição, todo o talento de Luccarelli pra marcar o décimo segundo do Brasil. Aptro mais uma vez comendo mosca ali. Foi uma condução, condução do bloqueio russo que ele não deu, mas não teve problema. No bloqueio simples, Luccarelli, bola no chão. Vai pro saque, Eder. Quatro pontos e a vantagem brasileira. Saque no Sivoslis. Makarov nessa bola de fundo com o Espírito 9 é ponto da Rússia. Se eu não tô enganado, é a primeira bola de fundo que a Rússia utiliza no jogo. Mas principalmente, o ponteiro passador cresce quando o saque vai em cima dele. E encarou ali o Apalikov e o Pavlov no bloqueio. Makarov, bola pra Pavlov. Simples do Vissoto. Sai o levantador Makarov. Entrando o Mikhailov e entra pra fazer a rede. Pra bloquear. Fortaleceu o bloqueio. Maxim Mikhailov. Saque do Pavlov. Aí vem Bruno. Linda bola pra Lucão. Essa é a bola do Lucão. Elogiar o passe do Luccarelli. Que perfeição na mão. E completando a inversão agora, saindo o Pavlov e entrando o Granquim. O Voronkov usa aquilo que ele tem como recurso no banco. Vai colocando os campeões olímpicos em quadra. Eu também daqui imaginei que ele tivesse completado a inversão, mas não. Apenas o Willian havia entrado no lugar do Dante. Essa é hora pro Brasil fechar. Buzierski. Impressionante o saque do gigante russo. 2,18 metros. 24 a 23. Normalmente a recepção brasileira, a gente viu ali na imagem, fica em 3 jogadores. Ele tá cobrando lá, né? O que teria sido até uma atitude antidesportiva do Muzierski, que sacou sem autorização. De novo vem pra pancada. Mário Júnior. Bruno, é pra fechar a Luccarelli. É pra fechar a Luccarelli. Defesa no fundo de quadra. Granquim. Bola pra Mikhailov. Chance do contra-ataque brasileiro. Com Bruno. Pra Wallace. Muzierski. Passe no Granquim. Bola no fundo, Lucão! Bloqueio de Lucão pra dar números finais ao set. Uma vitória sofrida, mas com a cara do voleibol brasileiro. Lucão. Brasil 25, Rússia 23. Tudo igual no jogo. Brasil derrotou a Rússia em finais de Liga Mundial em 93, 2007 e 2010. A Rússia venceu o Brasil em 2002 e 2011. Ponto de Spiridonov. Marcou o ponto e deu uma olhada pro Lucão. É provocação o tempo inteiro. E cai redondinha pra o ataque do Luccarelli. Sacando Bruno Rezende. Verbov. Makarov. Bola pelo meio. Éder. No simples. É o ponto pro Brasil encostar. E mais do que isso. Pra trazer de novo o time pra aquela normalidade. Mão direita ali do Éder, né? 8 para a Rússia, 7 para o Brasil. Liga Mundial na sua fase final. O Sport TV com o time completo aqui em Mar del Plata. Bom saque do Luccarelli. Bola dentro. Cresceu o moleque na partida. Seguro na virada de bola. Mais um ponto de saque dele. Tem muitos recursos. Jogador gelado também. Um jogador frio. E só tem 21 anos, hein? É a nova geração do voleibol brasileiro. Aí no detalhe. O Éder. Central brasileiro. Também. Ótimo saque em cima do Tintin Russo. Spiridonov. Si Voslis encara um triplo. Houve o mergulho do Bruninho. E o Éder demorou um pouquinho para sair do lugar, né? Se o Brasil pressionar, tem grande chance de se dar bem. E convenhamos que isso aconteceu muito mais no primeiro set, né? De lá para cá o Brasil vem dominando. Ó o bloqueio brasileiro de novo. Olha o bloqueio brasileiro de novo. Lucão. Em dois sets. Segundo. Cinco pontos de bloqueio. E no terceiro já, quarto ponto. O melhor bloqueador do Brasil ainda tendo o auxílio do Bruninho. A vibração intensa de Lucão do capitão brasileiro Bruno Rezende. E o pedido de tempo de Andrei Voronkov. Brasil 14 e 10 nesse terceiro set. Aí o Pavlov. Lucarelli. Bruno. De costas na inversão. Aí contra-ataque russo com o Granquim no levantamento com o Pavlov. Largadinha com cobertura do Wallace. Vem para ele. Definiu ponto. Parou no bloqueio do Zilin. Empata a Rússia. Momento não é bom para o time brasileiro. Luiz Felipe Marques Fonteles. O Lipe. Bola do Granquim de segunda. Ponto de moral agora do levantador campeão olímpico. 21º ponto da Rússia. Essa é a bola para o Brasil encaminhar a vitória. É a bola para fechar. Saque do Granquim. Nem precisou. Erro de saque do levantador russo. O Brasil 25 a 22. Brasil na frente. 2 sets a 1. Zilin. Entrou ao longo do set anterior e não saiu mais do time. Momento do Brasil virar. Lucarelli. Bruno. Bola chutada na entrada para Dante. Largada excepcional. Bola da tranquilidade. Para tirar o Zilin do saque. Porque estava complicando bastante para o nosso passe. Brasil chegando ao 4º ponto. Continua sacando o Wallace. Vem para um tático. Zilin. Granquim na inversão. Pavlov na diagonal. Essa jogada da Rússia com o passe redondinho. Mesmo assim o Brasil tinha defesa. A bola não caiu lisa não. O Lucarelli tocou. Isso mais uma vez a gente repete. Vai criando uma pressão. Vai criando uma instabilidade nos atacantes adversários. Jogo duríssimo também para o time argentino. Encarando a Bulgária. Que foi a segunda melhor colocada na chave do Brasil. Sacando o Zilin. Mário Júnior. William. Bola no fundo ali para o Lucarelli. Vem contra-ataque russo. De Granquim para o Muzerski. E a Rússia chega ao seu 17º ponto. Aí o Maurício. Ele que substituiu ao Dante. Vem num flutuante. Spiridonov. Passe na mão do Granquim. Vem para a inversão. Pavlov. Bola no bloqueio para fora. O set é da Rússia. 25-19. 2 a 2. Vamos para o tie-break. Sacando o Eder. Brasil em vantagem. Spiridonov. Granquim. Levantamento com Pavlov. Ataca no corredor e ataca para fora. Brasil faz 2 a 0. O Bandeira chegou a soltar. Seu instrumento de trabalho, hein, Carlão? Mas engraçado. Não sei se vai dar para ver na repetição. A Bandeira caiu no chão. Mas ele continuou com o braço. E fez o movimento. Fora, né? 4 para o Brasil. 4 para a Rússia. Saque do Maurício. Potência em cima de Zilin. E o ataque de meio na bola do Muzerski. Rússia 5 a 4. Esta é só a primeira rodada da Liga Mundial. Brasil volta a quadra na próxima sexta. Vai enfrentar o Canadá aqui mesmo. No ginásio polidesportivo a partir de 4 da tarde. Transmissão do Sport TV. Verbov. Grankin na saída de rede com Pavlov. Mário Júnior na cobertura. Linda defesa. Aí o Brasil para botar no chão. Agora a Eder. Deu a chance do contra-ataque. Grankin. Bola para Zilin. O bloqueio parou. O bloqueio de Wallace e de Eder segura o Zilin. E o Brasil empata o jogo. E também se encaminhar, né? Para uma classificação, teoricamente, a favorita contra o Canadá. Zilin. Maurício. William. Levantamento para a Lipe. Está aí a Rússia. Muzerski levantando. Bola no fundo para Pavlov. Ele ataca no bloqueio brasileiro. A bola volta fora. A Rússia vence por 15 a 11. E faz três setos a dois. Na seleção brasileira. Vibram os jogadores russos. Repete o placar. Da final olímpica de Londres. Vitória da Rússia. Por três setos a dois.